Me diz uma coisa, como é que tá a pele do seu calcanhar, hein? Fala a verdade, tá lisinho? Olha aí agora, tá bem lisinho? Tá bom pra receber aquele carinhozinho? Ou tá parecendo uma sola de sapato, ou então uma canela de pedreiro? Já viu canela de pedreiro? Com todo respeito, carinho e amor que eu tenho aos pedreiros, mas o pedreiro termina o dia, aquela perna tá cinzenta, que é o cimento, a argamassa, teu calcanhar tá assim? Pois é, gente, muita gente fica com a sola dos pés e o calcanhar muito ressecado. Mas antes de falarmos nisso, você já se inscreveu no canal? Inscreveu ainda não? Tem muita gente assistindo nossos vídeos, acompanhando todos os vídeos, sem estar inscrito. Por que você não se inscreve logo? É só você descer aqui nos comentários, aqui ó, desce um pouquinho a tela, empurra um pouquinho, desce, tem um botão inscrever-se, você aperta. E se você já é inscrito, verifica se o teu sininho do lado do botão inscrever-se, se ele tá ativado, esse sininho te mostra que tem vídeo novo. E não se esquece de deixar o like, o like é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Mas bora, eu vou te ensinar como deixar a pele do teu calcanhar mais hidratada e menos seca. E eu sei que você deve estar imaginando, gente, não tem nada pior do que um calcanhar rachado. Pior que calcanhar rachado, só calcanhar rachado e a canela cheia de pereba. Sabe o que é pereba? Pereba é ferida, que principalmente o pessoal do interior muitas vezes tem. Eu já tive muita pereba. Agora, pereba e calcanhar, meu amigo, isso aí brocha qualquer pessoa. Já sabe aquela coisa broxante? Sovaco fedorento, canela cheia de pereba e calcanhar rachado. Não tem ninguém no mundo que... Se você acha calcanhar rachado uma coisa atraente, você tem algum problema psiquiátrico. E principalmente para as mulheres, que são mais vaidosas do que os homens, pelo menos a maioria, usar aquela sandália bonita. Não adianta você comprar a sandália mais cara do mundo se teu calcanhar tá rachado. Você compra aquela sandália de verão pra... E o pé rachado. Então tira toda a beleza do visual. Agora, por que será que o calcanhar fica tão rachado? Gente, vocês já pararam pra pensar como o coitado do pé sofre? As pessoas valorizam muito o cérebro, o coração, o fígado, mas o pé é igual o pé da galinha. Você já viu alguém dizer que gosta de pé de galinha? Pouca gente gosta, ninguém valoriza. Há quem joga até fora os pés de galinha. Pois é, com a gente não é diferente não. As pessoas banalizam o pé. E o pé sustenta todo o corpo. Eu conheço gente que mal lava o pé. Principalmente alguns homens. E o pé fica todo grudento. Aquelas unhas parecendo um cavador. Cheio de terra. Os cabelos saindo... É a visão do inferno. Os cabelos saindo assim dos dedos. Frieira, que é a micose no meio do... Rapaz, o pé é a visão muitas vezes do inferno. Aquelas unhas pintadas saindo os pedaços. Mulheres normalmente são mais cuidadosas. Isso fora os calos. A pessoa bota band-aid. Rapaz, é um negócio incrível. Então gente, ter um pé hidratado não é pra todo mundo. É pra quem tem cuidado. E além de tudo isso, o pé, ele recebe uma pressão muito grande ali embaixo. E aí ele precisa ter aquela pele mais grossa, cheia de queratina. Então pra hidratar isso, pra o próprio corpo hidratar, é uma região que nem chega muita circulação. Ali é uma área de atrito. Então às vezes racha. Aí pega uma pessoa que não cuida do pé e é obesa há muito tempo e usa salto alto, é um negócio complica. Então tanto dá trabalho o pé ser ressecado, como dá trabalho cuidar das rachaduras. Tem que ter cuidado. E pra evitar essas rachaduras, uma das coisas que você tem que fazer é hidratar o pé. E se você tá com os pés rachados e não quer usar produto de farmácia, eu trouxe pra você hoje quatro receitas caseiras pra você usar. Agora tem alguns passos que você tem que seguir de todo jeito. Como por exemplo, todos os dias deixar os pés na água morna com hidratante, pelo menos uns 15 minutos. Depois secar os pés e partir pra uma esfoliação. E aí depois da esfoliação, hidratação. Mas eu vou falar pra você quatro produtos. E o primeiro deles é um esfoliante de fubá. Eu sei que você não vai gostar porque parece uma coisa meio brega você usar esfoliante de fubá. É bem diferente. Você tá com sua amiga, aí sua amiga vai e diz assim pra você. É porque o bonito é você ser chique. Então você tá no lugar, aí você mostra o teu pé, teu pé tá bem lisinho, aí a amiga vai e diz assim. Oi amiga, teu pé tá tão hidratado, o que é que você tá usando? Eu, são cremes da Vitória Beckham. Agora a situação poderia ser bem diferente se fosse assim. Oi amiga, teu pé tá tão bonito e hidratado, o que é que tu tá usando? Estou usando esfoliante de fubá. Ai fubá é... Então você vai ter que começar a acabar com esse negócio. Fubá é que é chique, você vai usar porque você faz o estilo. Você cria moda. E o fubá vai promover um efeito abrasivo. Mas não é só fubá não. Você vai colocar também óleos de amêndoa dentro. E o óleo de amêndoa dá uma hidratada. E vai deixando a pele mais macia enquanto você faz a esfoliação. E se você tem a pele do pé muito dura, cheia de rachadura, essa é uma ótima opção porque vai remover as células mortas desse local. Não só isso, vai hidratar e vai manter a pele mais fina. Então a mão dos ingredientes. 3 colheres de sopa de fubá. 4 colheres de sopa de óleo de amêndoa doce. E como é que você vai preparar? Você mistura os ingredientes, depois passa no pé. Tudo isso com movimentos circulares, principalmente no calcanhar. Ai você retira a mistura e hidrata com o teu hidratante específico para o pé. O segundo remédio caseiro para o teu pé ressecado e rachadura é o abacaxi. Isso mesmo, o hidratante de abacaxi. O abacaxi possui uma grande quantidade de água, vitaminas, minerais, enzimas e antioxidantes que vão ajudar a nutrir a pele. E você pode usar essa solução para hidratar a pele depois da esfoliação. E os ingredientes são duas fatias da casca do abacaxi. Olha como é simples, o modo de preparo é o seguinte. Você corta o abacaxi e tira dois pedaços da casca, ou mais pedaços, de modo que você possa colocar no seu pé. Aí depois do banho, à noite, depois de fazer a esfoliação, você coloca uma tira da casca no calcanhar. E por fora coloca uma meia. Você vai deixar o pé com o abacaxi envolvendo durante meia hora. Depois disso você lava o pé com água morna e repete essa técnica durante 15 dias. E o terceiro remédio caseiro para pés ressecados e ou rachados é hidratante com alho e óleo de milho. Gente, presta atenção. Óleo de milho não é para você usar não. Só serve para pé. Porque isso é um veneno, viu? O óleo de milho é fonte de vitamina A e E. E são poderosos antioxidantes. E os antioxidantes rejuvenescem a pele e deixam a pele mais macia. E o alho, apesar de muita gente não gostar do mau cheiro, eu, cheiroso, não gosto do cheiro do alho na mão, o alho é um poderoso antibiótico. E ali no pé sempre tem bactéria. E principalmente nas rachaduras. Então a combinação das duas coisas, alho e óleo de milho, vai deixar a pele mais macia, mais hidratada e mais jovem. E essa opção é boa para quem tem alergia à ureia, que é muito bom também para calcanhar rachado. Agora, se você estiver pensando em se bronzear, é melhor não usar porque você pode manchar. Quais são os ingredientes? 6 dentes de alho, meio copo de óleo de milho. Daí aí, como é que eu preparo? Você vai colocar o óleo com os dentes de alho no banho-maria. E ali você vai deixar esquentar em torno de 10 minutos. E vai misturando aos pouquinhos com a colher de pau. Você amornou e vai passar depois nos pés. Você vai passar isso duas vezes por dia e vai deixar agir ali entre 15 e 20 minutos. E depois você pode lavar os pés. Quarto produto natural, caseiro, para você usar nos seus pés. Creme à base de banha de porco. A banha de porco é rica em vitamina A, vitaminas do complexo B e é fonte de vitamina D. Isso significa que ela é um ótimo produto para a pele. Além disso, ela é um poderoso agente que ajuda na cicatrização e hidrata as regiões da pele, como, por exemplo, é o calcanhar, que precisa muito. A banha de porco também ajuda na regeneração celular, ou seja, a troca. Morreu, coloca célula nova, ela ajuda nesse processo. Vai fazer o seguinte, você vai pegar uma bacia com água morna e vai colocar duas colheres de sopa com o seu hidratante, que você usa nos seus pés. E você vai mergulhar os pés e deixa lá por 5, 10 minutos. Depois de você tirar o pé do molho, você vai enxugar e vai colocar nos seus pés uma mistura contendo o quê? Uma colher de banha de porco nessa mistura, mais uma colher de chá do seu hidratante preferido e uma colher de café de bicarbonato de sódio. Você mistura e aplica no pé. Você vai passar essa mistura logo após tirar os seus pés da bacia. Depois de colocar essa mistura com banha de porco, com bicarbonato e com hidratante, você vai colocar umas meias e vai dormir com elas. Se você tiver com os pés bem rachados, faça isso por 3 dias. 3 dias seguidos. Depois disso, você pode repetir uma vez por semana. Você guardou as opções que eu te dei de remédios caseiros para melhorar os calcanhares, os pés? Primeiro deles, esfoliante de fubá. Segundo, hidratante de abacaxi. Terceiro, hidratante de óleo de milho e alho. Quarto, creme com banha de porco. Agora, preste atenção. Existem algumas pessoas que não devem fazer isso. Primeiro, pessoas diabéticas. Não pode. Você que é diabético, teu pé é mais sagrado do que o de todo mundo. Segundo, pessoas que já tiveram erizipela nas pernas ou infecção, onde dá aquela vermelha que as pessoas chamam de vermelha. Não pode. Terceiro, pessoas com imunidade baixa, ou seja, pessoas que usam corticóide, pessoas que têm HIV positivo, pessoas que têm algum tipo de doença autoimune, que usam remédios para diminuir a questão da resposta inflamatória. Transplantados, não pode. Outra pessoa que não pode é uma pessoa com problemas na circulação. Falta de circulação. Pessoas que fumam. Por que, Dayan, tudo isso? Porque alguns desses cremes podem irritar o teu pé. Podem causar alguma inflamação, alguma alergia. E se você não tem a circulação boa, ou está com a imunidade baixa, isso pode complicar. E como eu venho sempre falando para vocês, gente, a natureza nos dá uma farmácia muito boa para a nossa vida. Ela oferece praticamente tudo o que a gente precisa. E ela muitas vezes ajuda a tratar muitas doenças e muitas condições clínicas que a gente às vezes pensa que só remédio de farmácia ajuda. E é o caso, por exemplo, da espinha, da acne. Você sabia que muitos casos de espinha e acne podem ser tratadas com remédios da natureza? Pois é. Essa solução e mais 100 outras estão no nosso novo livro digital. O Guia de Saúde Natural. Nele eu coloquei 101 doenças. E seus tratamentos complementares através de ervas ou chás que estão na natureza. Dayan, é para deixar de frequentar o médico? Jamais. Não é para parar de tomar o seu médico para escrever, ou de forma alguma. Mas nada impede de você também, à medida que o seu médico autorize, associar os tratamentos. Ou seja, complementar. Isso aqui é uma medicina legal. Não tem picaretagem, não tem charlatanismo. Ah, abandone isso. Não. O teu médico sabe mais do que qualquer pessoa. Ninguém sabe mais do que ele. Então clica no link que está na descrição do nosso vídeo e vem conhecer o nosso Guia de Saúde Natural. Isso vai melhorar muito a tua qualidade de vida. Agora deixa eu te perguntar. Desses quatro remédios em relação ao pé rachado, qual deles você gostou mais? Qual deles você vai usar? Você pode até fazer uma associação. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp. Principalmente aquela amiga lá. toda cheia de coisa, que só quer usar a Michelle Beckham. Manda para aquela amiga que tem os pés rachados e fica escondendo, tá bom? Grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Vai fazer maratona da Anciebra e assistir mais dois vídeos, pelo menos, para você ganhar mais saúde e mais qualidade de vida. Tchau! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti